Nós precisávamos que ficasses para assistires a uma videoconferência que vamos ter daqui a pouco. Deixem-me só fazer um telefoneiro. O sucesso profissional de Manuel tem um preço. Sabes que quando chegás o teu filho já vai estar a dormir. Mas tu não te importas. Que em breve ele vai ter de pagar. Eu vou-me embora, Manel. Vocês discutiram. Fala comigo abertamente, Manel. Desculpa lá, ouve-me. Tu paraste para pensar o que é que vai acontecer com o teu filho. Eu não fiz outra coisa ao longo dos últimos meses. A Ana já se sentia insatisfeita há muito tempo. Mas isso não pode ser. Não faz sentido. A minha decisão está tomada. A Ana, vou ser uma pessoa profundamente egoísta, Tereza. Paz!